Música Fala galerinha Beleza Aqui na Key fala E sejam muito bem vindos a mais um vídeo de PKXD Aqui no meu canal E galerinha é o seguinte No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês Sobre uma coisa que eu sei que vocês gostam muito Que é muito interessante pra vocês Que é como conseguir as armaduras do Nenda E do Admin de graça aqui no PKXD Galera, exatamente Você vai conseguir uma das duas armaduras Se não as duas armaduras totalmente de graça Aqui dentro do PKXD Dessa forma que eu vou explicar pra vocês aqui Então eu vou dar várias formas pra você conseguir isso Então presta atenção durante todo o vídeo, beleza? Pra você não se perder Presta atenção em cada passo que ninguém vai falar pra vocês Pra você ficar bem atento e conseguir Essas incríveis armaduras aqui Do Nenda e do Admin No PKXD, galera Eu tô entrando aqui na Crazy Run Vou upar aqui um pouquinho o meu pet Eu estou evoluindo nesse momento O Elefante Biscoito Que é o último pet de Natal Que eu tenho pra evoluir Aqui no PKXD, galera Então já evolui a Rena Já evolui o Yeti Já evolui o Urso Polar E o outro é... Eu esqueci qual que é o outro Yeti e Rena É o Elefante Falta só o Elefante mesmo Pra evoluir aí pro nível 3, galera Mas essa armadura é muito top E como é que você vai conseguir essas armaduras, galera? Você pode, claro, comprar as armaduras e tal Ela entra em promoção direto aqui Nessa parte aqui das ofertas do PKXD Mas nós temos essa aba aqui, ó Que é a chave do negócio Essa é a chave do negócio A parte de códigos, galera Porque agora estão sendo liberados alguns códigos pelo Admin Pra conseguir as armaduras dele e do Nenda gratuitamente, galera É isso Eu vou explicar pra vocês como conseguir esses códigos no vídeo de hoje Então já vai deixando muito, muito like nesse vídeo E não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhuma novidade do canal do Kira Porque aqui, pessoal, tem vídeo todo dia de PKXD pra vocês Muito legais, beleza? E hoje eu vou dar um motivo muito maior ainda Pra você assistir os vídeos do Kirinha aqui no canal, galera Exatamente, por quê? Porque pode ter a ver com esses códigos Sim, o que o Kira tem a ver com esses códigos Vocês vão descobrir no vídeo de hoje Então assiste até o final, não pula nada Se você quer ter uma dessas armaduras Que vocês vão curtir demais Vamos ver se a gente consegue ganhar essa corrida E aquele garotinho tá indo bem demais A gente não pode deixar ele ganhar, não Porque nós tá com a armadura, hein? Nós perdemos a armadura, a gente vai fazer feio, galera Vamos ver se a gente consegue ganhar, então Vamos vir pra cá Acertei, boa Acertei de primeira Bom, é assim que eu gosto Vamos que vamos, vamos que vamos Mais um dash, beleza, beleza, beleza Boa, pulei, pulei, pulei Pulei no dash aqui Boa, ótimo, perfeito Tô indo muito bem Meu nariz tá coçando, não tem problema Vamos que vamos, nós temos que ganhar agora Agora nós temos... Ah, nossa, quase que eu caio Quase que eu caí, galera Consegui ganhar tranquilamente É isso que importa, beleza? Muito top, ó Vamos começar a falar desses códigos Mas antes, eu vou falar um negócio pra vocês Me sigam no Instagram que aparece embaixo, galera Por quê? Por quê? Quem sabe aparece um código por lá uma vez, né? Um código de armadura Então, ó Já é uma forma também de você conseguir um desses códigos Segue o Quirinha no Instagram aí Que quando tiver códigos de armaduras Ou outras coisas no PKCD É por lá É lá no Instagram Que eu vou mandar E além de ter gente que receber De ver um código lá Você recebe salve do Quirinha de vez em quando Como eu vou mandar salve pra algumas pessoas Que me seguiram aqui no Instagram Então, o salve hoje vai para o Unawan Underline Nelson Vou mandar um salve também Para... Deixa eu ver aqui Para o Calil Calil Vidasalvio Um salve pra você, mano E, ó Beijão E salve para Gabis.Limas.Underline Ó Um beijão e abração do Quirinha pra vocês Muito obrigado por terem me seguido lá no Instagram Eu fico muito feliz quando vocês me seguem Eu mando salve de vez em quando pra lá Só não mando salve pra todo mundo que me segue por lá Porque realmente, galera É muita gente que me segue Lá no Instagram Fica complicado de mandar salve pra geral Mas eu mando salve pra todos da turma do Quirinha Da turma do Quirinha eu consigo mandar salve pra todo mundo Então clica no botãozinho Seja membro aí Faça parte Que eu vou estar de olho em quem vão ser os próximos membros da turma do Quirinha Pra eu mandar um belo de um salve Então, galera Formas de conseguir esses códigos Já dei um spoilerzinho aí, né Me segue no Instagram Que quem sabe eu solto alguns spoilers aí, beleza? Mas é o seguinte Uma das formas mais simples de conseguir um desses códigos É... É... Seguindo o admin no Instagram, galera Exatamente Aqui nós estamos no Instagram do admin É o instagram pkst.admin Se você não tem Instagram Pode seguir pelo Instagram do seu pai Ou qualquer coisa assim E fica ligado sempre nos stories dele, galera É isso Pra quem não sabe os stories É esse negócio que você clica aqui na pessoa E vai passando E olha só Exatamente há 5 horas atrás Ele fez esta postagem aqui, galera Essa postagem mesmo Que vocês estão vendo Então, galera Isso que ele postou aqui, ó É um código, ó Código 94VA022M7Y2E Esse é um código Para ganhar as 5 armaduras do admin e do Nanda Não é que você vai ganhar 5 Você vai ganhar uma só Mas os 5 primeiros Que digitassem esse código Que ele mandou aqui Lá na parte de códigos do pkxd Iria ganhar uma armadura do Nanda E uma armadura do admin No pkxd Então você pegaria esse código Aí você vem aqui no maisinho Na gema Ou no maisinho da moeda Você clica aqui, ó Em inserir código Isso aqui fica lá pro final, tá, galera? Tá no começo aqui Porque eu já tenho tudo do shopping Do pkxd Mas pra você Provavelmente vai estar lá no final Você vai lá pro final Até aparecer o pkxd newsguy Clica em inserir código E aqui você vai editar Aquele código Que ele colocou Lá no Instagram dele Ele tá soltando esses códigos aqui, galera Direto, tá? Ele solta mais ou menos Um ou dois Um por dia Dois a cada Um a cada dois dias E aí Cada código Que dá pra usar 5 vezes 6 vezes 7 vezes 10 vezes Então uma das melhores formas É através do Instagram Do admin Fiquem sempre ligados por aqui Nas publicações normais Dele também E a segunda forma É no TikTok Do admin, galera Ele também tá com o TikTok Então sigam ele no TikTok Se você tiver Porque ele pode também Postar em alguma das redes sociais dele Pode ser tanto no TikTok Quanto no Instagram Ele pode postar um código Bem legal pra gente, pessoal Outra forma que ele pode também Postar um código Que nunca se sabe É através da própria rede social dele Aqui dentro Do PKXD, galera Ele pode tudo Então é bom vocês olharem O perfil dele todos os dias Pra ver se eles não lançam Algum código Aqui É Na É Aqui na rede social dele Pra vocês conseguirem As armaduras Do admin E do Ninda, pessoal Agora Vamos A outra forma De você conseguir Um código Desse É justamente Seguindo Okira Exatamente O meu canal O meu Instagram E também Seguir outros criadores De conteúdo Do PKXD Por exemplo O Noylan A Julinha O Beberrick Você se inscrevendo No nosso canal E acompanhando nossos vídeos Ao longo dos vídeos A gente pode também Soltar códigos Pra vocês Das armaduras Porque Esses códigos Vão ser disponibilizados Para nós Que somos youtubers Pra gente dar pra vocês A gente já tem as armaduras Entendeu, galera Então quando a gente ganha Esses códigos A gente não vai usar Pra nós A gente vai querer Dar pra vocês Esses nossos inscritos É claro Que a gente nunca Vai ter código Pra todo mundo Mas Sempre que a gente tiver Código A gente vai mandar Aqui pra vocês E quem conseguir Pegar primeiro Vai ganhar As armaduras Então É ficar bastante Por exemplo Saiu um vídeo Do Kira Já vai assistir o vídeo Porque Se tiver um código Escondido Dentro daquele vídeo Você pode Rapidinho ir lá E resgatar o código Aqui Na parte do código Do PKXD E aí você vai ter A armadura Do Ninda E do Atmin É uma questão De ser Mais rápido Galera Outra forma Também é seguir O Instagram Do PKXD Oficial O PKXD .universe Ou o PKXD.universe.br Que são os Instagrams oficiais Do PKXD A rede social Do PKXD E lá eles também Devem soltar Alguns códigos Então Olha só Tem uma youtuber Aqui com a gente Vou dar um oi Pra ela Mas Enfim Galera Pode ser Que tenham Alguns códigos Aí Pra galera Pra vocês Conseguirem pegar Nos criadores De conteúdo Nós que somos Youtubers E também Nas redes sociais Do Admin Do E do próprio PKXD Oficial Também devem ter Em redes sociais Do PKXD News Guide Do Update Ground Vocês podem Ficar sempre Atentos aqui Na rede social Dos famosos Do PKXD Aqui dentro Do PKXD Que pode ser Que saiam Alguns códigos Também Então fiquem Sempre atentos A essa questão Dos códigos Galera É muito simples Pegou o código Vem aqui Insere o código E você vai receber O seu prêmio Se ele não Tivesse sido Utilizado Se você colocar O código Ali Aparecer Esse código Inspirou Falhou Alguma coisa É porque Já usaram Esse código Então você Não vai conseguir Usar ele mais Tem que ser Muito rápido Beleza galera Então fiquem ligados No canal do Kira Para não perder Nenhuma novidades Sobre essas armaduras Sobre esses códigos Beleza Não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho E é isso pessoal É nóis Valeu Tamo junto E Falou Tchau 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 Tchau